Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a sensação de agonia das pernas, as causas, os sintomas. Meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela Universidade de São Paulo. Esse canal é um canal especializado em neurologia e eu convido você a se inscrever, curtir, salvar e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Então o que acontece? Essa sensação tem um nome específico, é a chamada síndrome das pernas inquietas. Esse sintoma, pessoal, frequentemente está associado a uma redução de uma substância cerebral chamada dopamina. Então alguns indivíduos podem ter uma redução transitória da dopamina cerebral e é a falta da dopamina pode produzir essa sensação angustiante nas pernas quando as pernas ficam paradas. Ao realizar o movimento, a produção e a liberação de dopamina retornam ao normal e o paciente tem o alívio desse sintoma. Se você não tinha esse sintoma e após começar determinado medicamento esse sintoma surgiu, você precisa comunicar ao seu médico que talvez isso seja um indicativo que você vai precisar trocar a medicação. Mas que medicações são essas? Então, por exemplo, quando a gente utiliza determinados remédios para ansiedade ou remédios para depressão, ansiolíticos e antidepressivos, eles podem aumentar essa alteração da dopamina cerebral, desencadeando o sintoma da sensação de agonia nas pernas. Que medicamentos são esses? Então, às vezes, a fluoxetina, o ecitalopran, a mirtazapina, eles podem desencadear essa síndrome das pernas inquietas. Então, se você botou uma medicação nova e esse sintoma apareceu, você precisa comunicar ao seu médico que talvez isso seja um indicativo da troca do medicamento. Se você consome muita cafeína, toma muita Coca-Cola, toma muito chá preto ou utiliza muito energéticos. Esse sintoma pode aparecer, principalmente se você faz o consumo dessas substâncias durante o período vespertino ou noturno, depois das 16 horas. Quando você estiver mais cansado, exausto e se você tiver um ciclo de sono muito perturbado, ou seja, cada dia você dorme numa hora, dorme uma quantidade de dia, aquela confusão, tem filho pequeno, levanta, acorda e tal, essa alteração do ciclo de acordar e dormir favorece o surgimento das síndromes das pernas inquietas. Então, os pacientes, às vezes, que têm diabetes, eles podem ter uma alteração com essa sensação difícil de explicar, com dormência e formigamento nas pernas. Os pacientes que têm má circulação também podem ter essa alteração que piora o sintoma de agonia nas pernas quando deita e a gente pode solicitar um exame que é um ultrassom duplo das pernas para avaliar a circulação. O paciente pode ter alguma lesão direta dos nervos responsáveis pela sensibilidade da perna, que são os nervos sensitivos, numa condição chamada neuropatia periférica ou polineuropatia periférica. Então, algumas vezes, a gente vai precisar de exames não para confirmar a síndrome das pernas inquietas, mas para poder descartar outras condições neurológicas que podem imitar o sintoma da síndrome das pernas inquietas. Se você está sofrendo com essa sensação de agonia das pernas, com a síndrome das pernas inquietas, o consultório de neurologia nosso está disponível para uma avaliação do seu caso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa informação, porque isso pode salvar vidas. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho